E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aí pra vocês, espero que esse sejazinho mesmo, não tenha aí seus... seja muito grande, demore. Vamos falar rapidamente aí, de maneira bem objetiva e direta, sobre as políticas indigenistas no Brasil, tá? Acho que esse é um tema também que eu pesquisei, pesquisei e construí uma apresentação pra vocês, mas tive que construir isso foi muito maçante, porque era muito... as informações eram muito afastadas umas das outras e muito fragmentadas, eram fragmentadas, então foi difícil, mas espero que seja... que atenda às expectativas, tá? Eu não sei se você sabe, imagino que não, né? Mas quando o Brasil foi colonizado, os índios eram em torno de 3 milhões. Hoje, eles são apenas 800 mil, né? Antes eles estavam em todo o território brasileiro, hoje eles estão em 683 terras demarcadas, né? E algumas dessas terras estão em áreas urbanas, tipo, lá em São Paulo mesmo, na Zona Sul, lá nas quebradas tem lá uma parte que é indígena. Eu esqueci o nome lá do... onde era em São Paulo. Mas por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pra... porque essa frase, esse parágrafo, ele mostra o quanto os índios foram aniquilados aqui no Brasil. Os caras eram 3 milhões, hoje são 800 mil. Eles tinham um terreno pra caramba, eles tinham toda a propriedade, né? Tinham tudo aí. Hoje eles têm 683 terras que são marcadas. E que algumas PACs aí estão tentando, inclusive, tirar. Tipo assim. Tipo assim, velho. Fizeram isso porque eram indígenas. Quem tem 800 tinha o quê? 300 anos, né? Olha, eu tinha 300 anos, tô viajando aqui. Fizeram isso porque os caras não tinham tecnologia. Vai fazer isso lá no Oriente Médio. Tentaram que só, muito antes de descobrir o Brasil, lá nas cruzaram e tomaram uma porrada. Os índios, eles foram infelizes, né? Sem querer falar de maneira pejorativa ou jocosa. Em 1988, já bem recente, a gente teve aí a Constituição Federal Brasileira. E essa Constituição, ela conheceu os índios e ela reconheceu os índios e a sua organização, costumes, crenças, línguas, direitos sobre as terras que sempre eles ocuparam, né? Por que que eu tô falando isso? Porque antes eles eram tratados pelo Código Civil e como incapazes, né? Foi fundada, foi criada a FUNAI, que é o órgão federal responsável por estabelecer e executar as políticas indigenistas nacionais. Só que, embora eles tenham estrutura, eles estão longe aí da razoabilidade por conta das pressões externas que eles sofrem, né? Então é o agronegócio, as hidrelétricas, as madeireiras, né? As grandes tomam muita pressão. Mas o que importa é que eles estão lá, firme e forte, papo e ganho. Os índios, eles têm direito às terras originárias, tá? A Constituição prevê prevê isso pra eles. Demarcação, reconhecimento e presença, tá? E uma coisa interessante é que antigamente a gente queria incluir os índios na nossa sociedade branca, né? Nossos costumes, tá? Hoje a gente já mudou meio que essa percepção e a gente percebe que a inclusão, muitas vezes, não é o melhor caminho. O melhor caminho é respeitar a cultura do outro e fazer o possível pra aceitá-la. Esse conceito de, eu não sei se você sabe, mas vou usar um conceito mais psicológico, mais sociólogo, assimilacionista, né? A gente não quer mais que eles assimilem a nossa cultura. Acho que a gente consegue aí conviver com a deles. Acho que isso é bastante legal. O direito do índio sobre a terra, ela é legítima. Por quê? Porque antecede ao Estado. Por isso que a gente falou lá em cima, há alguns minutos, que eles têm um direito que é de terra originária. Ou seja, antes da gente criar o Estado brasileiro, os índios já estavam lá. Era deles. A gente foi que chegou e tomou. A posse dos índios é permanente. A terra que eles têm, ninguém toma mais. Tipo, é nulo. Qualquer ato. São nulos quaisquer atos que afetem essa posse. Mas como o Estado não é trouxa, né? Como o governo da União tem lá um espacinho na lei. Uma coisa curiosa é que os índios têm uma lei que rege eles mesmos, né? Que é o Estatuto do Índio, em que se definem as relações do Estado e da sociedade brasileira com eles. Por outro lado, a Constituição rompe com esse conselho assimilacionista na medida que permite que o índio, que dá ao índio o direito de manter sua própria cultura. Ou seja, eles não precisam mais seguir a nossa ideologia, né? Que pensavam em integrar ele, a nossa cultura branca. Mas hoje a gente já pode viver na dele, a gente tem que só aprender e observar e conviver, né? É de responsabilidade da União, do Estado, proteger e fazer respeitar os direitos dos índios, tá? Os índios, eles são parte legítima, por isso eles podem ingressar judicialmente, inclusive contra eles mesmos, né? Eles mesmos no sentido assim, quem é o órgão federal responsável pela, né? Por gerir? É a FUNAI. A FUNAI é do Estado, mas a FUNAI, né? Os índios que compõem a FUNAI, eles podem... eles são um dos poucos órgãos que podem, em que são do Estado, que podem encontrar o Estado, tá? O Código Civil de 2002 é uma coisa bem legal, porque antigamente os índios eram tratados como incapazes, né? Hoje, nesse Código de 2002, ele já... a gente já tira esse termo incapacidade e diz que a capacidade do índio vai ser regulamentada por uma legislação especial, né? O... assim, os avanços da participação do povo indígena no pônei público tá crescendo, isso também é algo muito legal, e os índios eles estão se organizando por meio de associações, né? Isso é outra coisa que tem um ganho aí que a gente tá percebendo. O grande problema da política indigenista é que na maioria delas elas são feitas por nós. Como assim? É o Estado quem cria a lei que os índios vão cumprir. Quando, na verdade, os índios é que tinham que criar essas próprias leis, né? Nada mais justo. Os índios hoje, eles têm acesso ao pessoal da FUNAI, né? E, por conta disso, eles conseguem garantir seus direitos e ter certeza que vão ser efetivamente respeitados. Isso é bem legal. Quais são os desafios aí, na minha opinião, da política indigenista brasileira? É melhorar essa integração e essa sinergia das ações do governo federal com os estados, municípios e sociedade civil, né? Que somos nós. com o objetivo de ter maior eficiência e maior eficácia nas políticas indigenistas. Se a gente for parar pra avaliar, já foram passados aí mais do que? Mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal. E ainda persistem situações de conflito que tornam vulneráveis essa minoria aí. Há poucos dias teve aí, eu sou o Caio Noir no Facebook, eu sou o Caio Noir, todo mundo botando lá a fotinha, eu sou o Caio Noir. E vocês vão ver aí, se vira e mexe, passa no jornal, no... naquele que passa na Globo, ela tentando fazer uma... eu ia fazer uma piada agora, mas esqueci. Rede Esgoto de Terezão, o jornal da Rede Esgoto de Terezão, mostrando os índios e alguns fazendeiros brigando, disputando por terra e tal. Mesmo a Constituição garantindo o direito dos caras da terra, os fazendeiros querem tomar o negócio. Foda, né, meu? Foda, isso é foda. A FUNAI, ela fez um negócio que eu acho bastante interessante, que fez algo parecido com o Sem Terra. O Sem Terra, eu não sei se vocês sabem, mas eles têm uma instituição, não me lembro o nome, eu acho, é a Faculdade de Florestan Fernandes, não sei. É do caralho. Os caras ensinam muita coisa legal e a FUNAI, ela tem lá um centro de formação indigenista, isso é bem legal. Eles têm uma Secretaria Especial de Saúde, né, que é no âmbito, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Por quê? Para garantir que uma maior eficácia aí no subsistema de saúde indígena, no SUS, né. A gente tem certeza que eles vão ter acesso. Em 2009, foi criada a Fundação Nacional do Índio. Isso é bem legal. Tem a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Projetos dos Povos Indígenas, que é PNPPI, se não me engano, é PNPPI. Tem aí, é bastante legal. Assim, a ideia é que quanto mais os índios se formem, estudem... Aqui tem uma contradição, né, meu? Então, se forma o índio, né, a instituição branca é esse que forma. Enfim, se algum índio ou descendente índio via esse vídeo, estuda. Se aperfeiçoa, para que você seja um representante da tua classe, dentro dos órgãos que os protegem. O índio, ele tem direito à previdência, assistência social e educação, tá? Isso é algo que tem que ficar... Tem diversas leis aí e subsistemas de atenção que garantem. Os índios, eles são... As aldeias dos índios são aquelas que participam do programa de mais médicos. Tem médico brasileiro, médico cubano. Eu não quero saber de onde vem o médico, eu quero que tenha médico. Pode ter médico até de Marte, até de Júpiter. O cara tem que ser médico, entendeu? Eles têm direito à educação, né? O MEC aí tem... Eles têm o objetivo de custear e financiar a formação dos índios, tá? Eles estão crescendo. Eles têm direito à proteção à terra, né? Eles são cidadãos brasileiros, igual a gente. Eles têm direito à cidadania, mobilização e participação social. Beleza? Qualquer coisa, dúvidas, www.y.com.br Qualquer sugestão, qualquer tema que você queira que a gente estude, e que a gente reflita num diálogo. Só mandar lá que a gente avalia. Valeu? Abraço, pessoal.